Vamos embora? Joga pra cima, coitê! Yeah, yeah! Quem gostou faz barulho! Aê! Ora meu querido deputado Alex e a Tâm! Tamo junto Alex! Ah... Ah... Vários homens, lomba, lomba, bomba, 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 135 Vários homens, lomba, 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 bomba, lomba, 16 Vários homens, bomba, 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 16 Bomba, 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 16 Vários homens vão balão, balão, balão. Os homens tão tipo Bob e asina, bubu. Tops da Fagudeira. Faz aquele... Cadê? Vários homens bomba, 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 bomba aqui. Vários homens lomba, 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 lomba. Vários homens lomba, bomba, 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 bomba. Vários homens lomba, bomba, bomba, bomba. E aí? Os homens tão tipo Bob e asina, bubu, grudado. Tops da Fagudeira. A Fagudeira A Fagudeira A Fagudeira Eu quero fazer um vídeo com vocês aqui Cadê meu celular? Quero fazer vários snaps com a galera aqui de Coitê Por gentileza Eu posso fazer um vídeo com vocês aqui? Mas antes, ó Joga a mão pra cima aí galera de Coitê Bahia É muita gente, compadre E pra na quarta-feira, tudo nosso hoje Ó, vocês vão cantar a parte que o meu back vocal vai fazer aqui Ok? Primeiro vamos ensaiar, primeiro vamos ensaiar O que vocês vão cantar é o que ele vai fazer, ó A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Vocês aprenderam como é que é? Ensaiando aí vocês, vai A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Agora eu posso filmar valendo vocês agora? Valendo, valendo Um, dois, três, vai Joga a mão pra cima, coitê Pro lado, pro outro Tomou uma e já ficou louca Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês o mais alto que puder Tá legal? Geral, geral, geral Canta aí A Santinha perdeu o juízo Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Quem gosta do Léo Centena Tira o pé do chão, vamo embora Com a garrafa de risco, a Santinha Caraca de pedra, o Santinha Já acabou a bebida, a Santinha Vambora, vambora Com a garrafa de risco, a Santinha Com a garrafa de pedra, a Santinha Vai no chão, vai no chão E abastece que ela desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Abastece o combo que ela desce Que ela desce Que ela desce Olha assim, olha assim Com a garrafa de risco, a Santinha Perdeu o juízo Tomou uma e já ficou louca Tomando um pé, o Leão, perigo É beijando de boca em boca Com a garrafa de risco, a Santinha Deu o juízo Tomou uma e já ficou louca Tomando um pé, todo mundo do Sul Com a garrafa de risco, a Santinha Desce, 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 desce Abastece com o boquinha Desce, 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 desce Vem com nós, vem que vem Com a garrafa de um risco é santinha Com a garrafa de tequila é santinha Será que eu vou abrir do que dançante Vigora Virou carnaval de Salvador, Bahia agora Joga pra cima e chilele é assim Joga a mãozinha pra cima, sai do cheiro Eu tô chegando, hein? O que é que é isso? O que é que é isso? Eu tô chegando, hein? O que é que é isso? O que é que é isso? Eu liguei telefone de caixa postal Mas eu não me esqueci Eu liguei balançado quando me zoou Você me fala, não, mas eu te provo que sei Você não vira, sepa, e eu te posto no fim Eu sei que você não quer, garoto, eu sinto no ar Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz aí? Eu tô chegando, o que é que é isso? O que é que é isso? Eu tô chegando, hein? O que é que é isso? Pois é, Hodeka e pou aerol, quem tá feliz aí? Neste, neste no ar, adoro perigo de me provocar Neste, neste vindo, na salva da senha, minha mule, vai se apaixonar Neste, neste vindo, adoro perigo de me provocar Caso, neste vindo, na salva da senha, minha mule Joga a mãozinha pra cima, coitinha Eu tô chegando, hein? Joga a mão em cima, quer que é isso? Mas olha aqui, quer que é isso? Quer que é isso? Sim, Chiragué! Sim, Chiragué! Sim, Chiragué! Em nome de Cazusa, produção! A química louca é para dar mal Valente, valente Eu desci pro seu campo sem ter manual Tem que ver, tem que ver Tem que ter depoido e fecha postal Mas eu não esqueci Tem que ir balançando com o visual Eu sei que fala que não Mas eu te prometi Você me merece amor E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garoto, eu sinto no ar Faz o L, faz o L, faz o L Sabe o chão, negão? Eu tô chegando, quer que é isso? Tom, Tom, da facudeira! Eu tô chegando, quer que é isso? Eu tô chegando, que é isso? Eu tô chegando, meu Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Vem com meu sangue na casa, alquilhas vão descendo Coitê, vale de favela Torcida do Bahia, vale de favela E minha torcida do Vitória, vale de favela Joga a mãozinha, sai do chão que tá feliz então E pulando, pulando, pulando Tó, 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 Tó da Fagudeira É que sim, ela veio quente, hoje eu tô fervendo Ela veio quente, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Vem com meu sangue na casa, alquilhas vão descendo Léo Santana, vale de favela O povo de Conceição do Coitê Vale de favela Meu aniversário antiprimo Danilo Vale de favela Alô, Sassana, galera de Valentes Bota a mão na cabeça Vou descendo, descendo Descendo, descendo Tó, Tó, Tó da Fagudeira Descendo, descendo Swiga, Swiga, Mais uma nossa que tá tocando demais nos paredões E todo mundo tá se jogando nesse swing Tão dizendo que eu acertei de novo Olha o swing Empurra, Simão Você empurra o som, Simão Fala, Alex Fiatamba, deputado Cazuza Produções Acácio C10 Henrique Sons C10 Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É um tal de Tom 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 Aquela sacanagem gostosa, senhora de senhores Geral como na frente, mãozinha pra frente Pra frente, pra frente, pra frente Geral, 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 geral Todo mundo vai fazer, todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom, tom, toma, tom, toma Tom, toma, tom, toma, tom, toma Pra cima, pra cima, e é o salto Tô de poder em casa, no meu atizado A mulher da chama pra ir pra balada Eu já tô no clima O parede é um zelado, o grave tá batendo A mulher da samba, a mulher da dança Todo mundo tá fazendo um movimento que é assim É um tal de tom, 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 tom Tom, toma, toma, tom, tomo vocês É um tal de tom, tom, tom Ahora, Miguel! Faz a sacanagem do gigante! É um tal de tom, 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 tom E é o tal de 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 tom, tom Vamos embora Várias danadinhas no contatinho do pai Mais uma nossa, hein? Joga pra cima, estilo LS É o tal de tom Vamos andar, digital, vamos andar, hein? Vidro fumê, falando vários raps Só no último volume Escontando um L.A.S Do jeito que elas gostam Eu tô marrento demais Hoje, gaste a sagaz É o que te satisfaz Várias danadinhas no contatinho do pai Tops da facudeira Várias danadinhas no contatinho do pai Eu faço amor gostoso Isso que te satisfaz Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Senhor, galera das menores Vem comigo Vidro fudeiro, falando vários raps Só no último volume Escontando um L.A.S Do jeito que elas gostam Eu tô marrento demais Hoje, gaste a sagaz É o que te satisfaz Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai E eu passo a língua no seu corpo e você se contrai Várias rodadinhas, um portadinho, tu vai Várias rodadinhas, um portadinho, tu vai A velha das penares O vidro fumê, rolando vários raps, só no último volume Escutando o LS, do jeito que elas gostam, eu tô marrendo demais O gigante é sagaz, é o que te satisfaz Tem coreografia, a coreografia, as duas mãos em cima Contatinho, contatinho, celular, celular Contatinho, contatinho, celular, celular Contatinho, contatinho, ela veio com o celular O povo quer que eu faça um show, me ajude aí Várias rodadinhas, um portadinho, tu vai 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 Eu passo a língua no seu corpo e você se contrai Várias rodadinhas, um portadinho, tu vai Todas as manadinhas do portátil nos faz Siga a melhor das velharias Quem gostou faz o L Aquele solinho dele, Simão O solinho que sacode a massa Vai, Wendel E joga a mão pra cima Sai do chão, galera Fura, fura, fura Prepara, 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 prepara Prepara pra te ser daquele jeito Prepara pra te ser daquele jeito Daquele jeito, daquele jeito Prepara pra te ser daquele jeito Preparar, pra ser aquele jeito Preparar, pra ser aquele jeito E aí, é nós Depois de nós E aí, é nós Tóco-tops da Pagobeira E aí, depois de nós 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 Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e vai Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vai ser o pega, paga, paga Quando a gente se bater, vai ser Vai ser Sabe, sabe, ninguém pega Eu tô ligando o fome, eu tô ligando É nóis Mas ele pega, paga, paga Quando a gente se bater, vai ser Vai ser Mas ele pega, paga, paga Quando a gente se bater, vai ser É de sítio E a galera da favela Não quer começar a fiar Pai aqui, não vê bicho 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 Minha ideia tá batendo pelo certo, pelo certo Minha ideia tá batendo pelo certo, pelo certo Minha ideia tá batendo pelo certo, pelo certo Vem, vem, vem que já é Vem, vem, vem que já é 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 Vem, vem, vem que já é Vem, 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 vem que já é Quem gostou, quem gostou Faz o L, faz o L É pra sair do chão com sessão do coitê Ela é a sandera do comando Quem tá feliz, aguarda aí Tom, Tom, da facudeira Muito obrigado, gente Obrigado, coitê Muito obrigado, prefeitura Que Deus abençoe vocês Olha a sandera do comando Quem tá feliz, aguarda aí Quem gostou, joga a mão pra seguir Faz barulho Ricardinho, me dá um swing, vai Alô, meu parceiro Casuza Produções Mexe comigo, vai meu chamego Vem, minha linda, pro aconchego Faz o que eu digo, sou seu nego De nada Com a mão na cabeça até o chão Vai, minha linda Pode impressão Siga a batida do coração De nada Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor, é você É você Não importa o que acontecer Eu nasci pra te amar E carinho vou te dar Meu amor Quem se acha gostoso É gostosa Abre os braços aqui Abre os braços Vai, vai Quando você passa por Sensualiza Quando você passa por mim Quando você passa por mim Não dá gosto de mim, não Quando você passa por mim Ai, quem gosta do swing LS Joga pro lado e pro outro Todo mundo O balanço do bagode de Coité Bahia É pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro geral Geral, pro lado e pro outro Geral, geral Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Quem não balançar Pro lado e pro outro Nunca mais vai fazer amor na vida Olha pro Beijo, Drica Souza Obrigado 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 pelo carinho Olha só Olha só Joga o dedo em cima Joga o dedo em cima Devagarinho 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 É que se desce na vinha E eu vou colocar As lovinhas vem assim Pra fazer aquecimento E soltar Essa torta É só tudo se envolver E o que mata Dois dozinhos E o que mata Dois dozinhos Dois dozinhos E é o beat O carinho O coquetinho Vai, vai, vai Devagarinho 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 Top tops Top tops Top tops Top tops Top tops Top tops Devagarinho Top tops Eu te desce na vinha O balanço é pro lado e pro outro Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Eu quero te botar no palo de casa, eu daria de uma cafoné Pra vá que te amo, te adoro, me passei o seu homem e você minha mulher Deixa eu te amar, neném, te amar, neném Te amar, neném, te amar, neném Você é do tudo preciso, amor da minha filha, não pode levar Quem é a estrela mais alta que existe no mundo eu adi pra te dar Deixa eu te amar, neném, te amar, neném Te amar, ninguém Te amar Daquele jeito Um abraço me beija, me já superna de ser Aquele jeito Beba um rapaz e te baixa pro que eu sou do Gueto Saquele jeito Carinho, respeito, meu bloquo é amor Eu quero dar Daquele jeito E o mundo inteiro já sabe umiansimo na Soul Daquele jeito Um abraço me beija, lá no Rio me chama de ser O이다 Daquele jeito Pego um rapaz e te baixa pro que eu sou do Gueto Carinho, respeito, meu bloquo é amor Porque eu quero dar Daquele jeito E o mundo inteiro já sabe eu nasci pra te amar E eu quero te botar no pano, te fazer carinho, te dar caponeque Pra barco te amo, te adoro, me passe seu homem e você minha mulher Deixa eu te amar, neném, te amar, neném Te amar, neném, te amar Você é tudo que eu preciso, amor da minha vida E quem é a estrela mais linda que existe no mundo, eu guardei pra te dar Deixa eu te amar, neném, te amar, neném Eu quero te amar, neném, te amar, neném, te amar E o mundo inteiro já sabe eu nasci pra te amar E o mundo inteiro já sabe eu nasci pra te amar E o mundo inteiro já sabe eu nasci pra te amar Nosso amá, nosso amá, nosso amá Há seu suizes, e o você e o você e o você e vê E o mundo inteiro já sabe eu nasci pra te amar E o mundo inteiro já sabe eu nasci pra te amar E ai, ano, ano, ano é verdade Obrigado.